Quer bater o branco aqui? O problema maior para quem grava um DVD é mais a parte técnica. São duas técnicas distintas, a gravação e o show. Um dia como o de hoje é diferente para a gente, não é um show normal. E o pior é que a gente tem que fazê-lo ser normal, mas não é. Mas você vai dormir pensando em que tudo dê certo, porque... A movimentação no palco, gente estranha, câmeras e tal, isso não tem nos dias normais. E a grande coisa é você tentar fazer com que o que mude, não mude para pior. Então tudo isso leva a crer que vai ser um espetáculo diferente. Mas isso na primeira e segunda música. que depois Deus ajuda e vai tudo bem. Vamos, queridos! Quero ficar pensando Quase me abandonando Com o coco a me ligar A sinais de vida em construção Porque eu gosto de tudo. Eu gosto de todas as frutas. Mas não sei porque pera, ela nunca... Eu acho que eu sei. Em Maceió não tinha pera. Quando eu era pequeno. E maçã era coisa para... Uma classe mais alta, né? A minha classe era mais baixa, então... Depois que eu comecei a conhecer pera, Ainda lá, mas já crescido e tudo, Não rolou muito. Até hoje ela... Enquanto um prato cheio de frutas, A pera não está ali para mim, entendeu? Eu vejo todas menos ela. Coitada, é tão bonita. Porque a pera, né? Ela não podia sofrer uma discriminação como essa, Porque olha o que formou aquilo. O disco Rodos Amores é um disco que... Que eu tive um prazer imenso de fazê-lo, né? Eu sempre tenho muito prazer em estúdio, Porque é um momento da minha vida Que eu me divirto bastante, Principalmente me reafirmo sempre, né? Do ponto de vista de estar fazendo aquilo que eu mais amo, Que é criando, né? Outra vez Ganhei Investi Perdi O que se quer a cada roteiro... E olha que eu faço uma turnê nova a cada dois anos. Então você tem... Você não pode repetir as mesmas músicas do show passado, Mas tem músicas que você, ao cantá-las de novo, Não as está repetindo. Por quê? Porque, porra, como é que você vai fazer Pra não cantar Flor de Lis? Sina, né? Oceano. E as pessoas não podem sair dali sem ouvi-las. E outras que são clássicos igualmente, Mas você não pode estar cantando o tempo todo. Então você vai mesclando, né? Sobretudo também pra você dar uma cara ao show, né? Com as músicas novas. Você demonstrar uma atmosfera musical Que justifique aquele novo roteiro. Isso é uma coisa que não é tão fácil de se fazer. Até alguns críticos falam que eu faço isso bem. Mas eu não tenho muita certeza. Trouxe pro show 6, 7 músicas desse disco. E trouxe clássicos de todas as épocas Pra formar um repertório de 24 canções. Sendo que pra os clássicos eu rearranjei tudo. Meu bem querer É segredo, é sagrado O dia é triste Toda a vida decide O pensamento vai acontecer Tudo me divide Eu levo a sério Eu levo a sério Mas você desfaça Você me desabeça E eu nessa de horror Música Pra mim é um prazer trabalhar com um cara que eu sou fã Fã, igual todo mundo que tava aí Vamos andar carrinho Pra não ficar parado aí Porque os outros vão se bloquear mesmo Vambora Tem solo 6 aí no teclado Não, não no teclado 6 Pra gente se preparar pra fazer um DVD Acho que a primeira coisa A gente vai estudar os arranjos Decupar os arranjos Conhecer as músicas Saber o que tá acontecendo Principalmente do arranjo A hora que vai ter o ataque de metal A hora que vai ter a bateria A hora que tem um piano A hora que é o outro piano A hora que sai um músico Enfim Então a gente faz esse roteiro Pra depois correr na frente Do que vai acontecer no dia Fecha na mão dele lá 6 e vai embora Tá 5 já Tá 5 já Tá boa 5, obrigado Tem essa emoção de ser showtime Uma hora começa a tocar E vai embora Uma hora 50 Tem que pegar tudo Assim, não pegar Mas dá tudo certo E tal Então você é uma concentração Assim e de muito apuro técnico O grande especial do Djavan É a preocupação do resultado final Né? Assim, ele se preocupa com Além da timbragem E também do que ele quer mostrar Ele se preocupa muito com o conjunto das coisas Né? Depois desacelerou Eu fiquei muito mais Além dele tem a banda que é muito excelente A banda é sensacional E o trabalho do repertório eu gosto É muito gratificante, né? Tem uma coisa que é muito bacana Ele é muito exigente Ele quer qualidade Ele quer Mas ele também Quando ele contrata alguém Quando ele aceita alguém Pra trabalhar com ele Ele aceita E consiga Obrigado Ele é muito bonito O show é muito bonito O Djavan é muito elegante As roupas que ele usa A luz dele A harmonia Os arranjos A música As canções dele E a imagem dele Ele achou ele muito elegante E fico preocupado em entregar pra ele Uma coisa tão elegante De quanto eu acho que ele é Enfim O show é ele que dirigiu o show Ele é todo lindo É todo lindo Então fico querendo fazer jus A elegância dele Garoto, eu quero dizer que a banda esteve primorosa Saúde Saúde pra todos Saúde E esse disco Teve essa particularidade De reunir de novo Uma turma Com a qual já havia trabalhado anos atrás E todos mais maduros Inclusive eu Então a reaproximação foi maravilhosa Histórica A gente se divertiu muito E eu pude perceber ali Que a turnê Que a turnê Seria um Deslumbramento Pra nós Pra quem tem essa resposta A gente vai começar Tudo bem? Ele tem a forma dele de conduzir as coisas E... E... Talvez ele saiba mais o que ele não quer Do que ele sabe o que ele quer Porque isso facilita muito as coisas Saber o que você não quer em qualquer coisa Não é na sua mão Na vida Quando você sabe o que você não quer O que sobra pra você escolher é menos, né? Ele pode falar Isso aqui com certeza não é Isso que a gente tocou Pensa numa outra coisa Porque às vezes Eu tô com uma ideia na cabeça E eles mandam uma ou outra Que não é exatamente o que eu quero Mas eu aproveito a deles Pra criar uma ou outra E às vezes não Às vezes a ideia deles Transforma completamente A coisa Eu deixo de usar a minha Pra usar a deles Palpites de harmonia Ou de forma de música Pô, vamos encotar a música aqui Tirar esse pedaço Ou não Sugestões, né? Porque uma coisa que eu faço bem É tirar o melhor de cada um, entendeu? Que ele não pega as pessoas Especificamente Porque ele quer um time de músicos competentes Só e vambora Ele quer pessoas que tenham características específicas Por que isso? Porque ele sabe que deixando eles sozinhos Alguma coisa de bom vai sair, entendeu? Uma das razões também de eu chamá-los É porque como eles já conheciam O código musical é inteligível entre nós Já há muitos anos Eu sabia que com eles também A fluência do trabalho seria garantida A gente sai tocando e rapidamente um se encaixa ao outro E a gente sabe de uma certa necessidade que o Di já tem em termos de exigir do músico coisas que a gente nem é exigido tanto em outros trabalhos Então tem uma química muito forte Segundo eles mesmos a música proporciona eles estarem sempre desafiando a si mesmos Ele apresenta a música e a gente já tem que apresentar algo que caiba dentro daquela roupagem que ele está pensando Mas passa a ser um jogo de sedução muito grande Quer dizer, você participar de um trabalho onde você sabe que você vai ser desafiado o tempo todo Eu procuro incluí-los, fazer com que eles entendam que isso é um trabalho de todos, não é um trabalho meu Mais do que um prazer, é uma honra estar trabalhando com ele, junto com esses músicos Isso aqui é uma família pra mim, sempre foi, desde o começo É amor puro, amor puro aqui Milt, Milt, por favor, 14, Milt, 14 Pô, chegar aqui agora e tocar todas as músicas que eu sempre gostei de ouvir É bom pra caramba, muito bom Tete a tete com cada um eu quero saber sobre todos, como é que eles estão, suas famílias Suas mulheres, seus filhos, né Os problemas que os rodeiam Esse aqui, esse tá chegando Eu acho que isso é uma coisa que além de me fazer bem Ela me traz essa intimidade, essa proximidade com eles Que torna com que a gente se transforme numa família muito mais rapidamente Quer dizer que essas duas músicas tem de ter mesmo, né? Aí é com você Aí é comigo? Aí é contigo É, não, mas digamos que seja com vocês Pendo não vai faltar, Dígio É, né? É Não comi nada, elas não deixaram Na verdade são boazinhas, mas são assim, é Não deixaram, não comi nem Só não pode sujar o figurino Ah, mas a graça é comer se lambuzando Não, não, mas agora vai ter que comer assim, partindo Não, o negócio é que, num dia como de hoje Se concentra todas as funções num momento só, entendeu? Ensaiar, ver roupa, foto, é muita coisa Então, eu tenho que comer alguma coisa, não tenho tempo direito E tudo isso acaba me levando pra um buraco De cansaço muito grande Mas a vida é assim Eu gosto, eu faço tudo isso sem problema Eu acho que eu virei muito assim a cabeça Tem que virar um pouquinho mais pra frente Mais pra frente, é E eu quero tampar isso aqui, eu quero só papel Ah, ela vazou aqui, né? Aquela do primeiro papel era mais legal Ó Essa é a mais legal Eu sempre quis uma coisa meio espanhola, assim, né? Flamenca e tal, né? Então eu sugeri pra Roberta, não é Roberta? Que tentasse construir uma camisa assim E ela trouxe todo, todo, a partir da camisa A Roberta organizou a roupa, né? Ele começa todo composto com camisa, gravatinha de laço e blazer com a camiseta E isso vai se desconstruindo durante o show Amar é o deserto e seus temores Te encontrar Dar a cara pro teu beijo Correr atrás de vedo cigano Correr atrás de vedo Essa coisa da dança começou a acontecer muito, muito assim, sem planejamento algum, né? Mas eu sempre, no início eu era um poste, né? Era impressionante, eu era tímido demais E eu praticamente nem olhava pro lado de tanta timidez Então era aqui, o microfone aqui Não, pra começar era banquinho e violão, logo que eu comecei, né? Era sentado, aí depois eu tive a ousadia incrível de me levantar Aí ficou aqui o microfone, o pedestal e eu ali tocando e cantando Mas não me movia praticamente E a coisa começou a acontecer, eu me movei, me senti bem, fui E aí acabei me transformando no palco pela dança Eu comia muito bem, Naci, ó, porque a comida lá, essa brada Toda vez que eu vou pra lá, eu me desfaço em paladar Olha só, olha Céu de um azul anil e um vale todo em flor Sol de luz doirada na manhã do amor Essa é a música de quando eu tinha seis, sete, oito anos de idade Que é o retrato? Anos que eu não entro aqui O retrato da minha vida Esse teatro, especificamente, ele é um emblemático Porque ele era o sonho de consumo de quem pretendia ser artista, né? Mas, ao mesmo tempo, ele era, pra mim, inalcançável Porque era um teatro que tinha uma aura elitista Eu achava ele uma coisa meio de elite mesmo E, mas, ao mesmo tempo, eu sonhava em pisar aqui um dia Eu fui batizado na Capela do Farol Atriz de Santa Rita, Maceió E acabou que eu fiz o último show antes de ir embora pro Rio aqui O meu contato com a música, eu me lembro, eu era... tinha três, quatro anos de idade Porque a minha mãe sempre cantou Ela também era compositora Compunha pra cada filho que nascia uma música Eu descobri o violão numa sala de aula Uma sala de aula Uma sala de aula prática de química Tinha um violão num canto, assim, jogado Eu peguei o violão, comecei... Ele tava até faltando uma corda E eu senti aquilo... Eu senti aquela estranha sensação de intimidade profunda De intimidade de sempre Como se eu tivesse nascido com aquilo Alagoas 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 Minha família tinha um projeto pra mim Que não batia com o meu pessoal A minha família queria que eu fosse militar E eu achava aquilo um horror porque eu queria outra coisa Eu nasci pra outro destino Então, eu fugi de casa O que aconteceu é o seguinte, cheguei no Rio de Janeiro, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que encontrar, eu só sabia que eu tinha que sair daqui. Eu nunca imaginei que eu fosse caminhar tanto, porque, você sabe, a ambição, ela é muito, ela se relaciona com o seu ponto de vista. Várias coisas, sou negro, estava fazendo uma música que todos diziam difícil, sem um atrativo popular que me garantisse uma trajetória simples, fácil. Eu sempre quis fazer o que a minha intuição mandava. Então, não foi uma trajetória fácil, mas foi uma trajetória que correspondeu exatamente à minha expectativa pessoal. Então, olha, eu tenho a dizer o seguinte... Não, só sei, vivi, vei, si, vou, vou, sei. Do-do-do-do-do-do-do. Obrigado! Vocês cantaram lindo. Nossa! Vocês vão estar lindos na foda. Aplausos Já acabou? Aplausos 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 E aí